E aí, minha gente, como estamos? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Eu sou a Taiga Lega, ou melhor, aqui nesse canal eu sou a mini investidora, e hoje eu vou contar uma parada pra vocês muito massa, que vocês já estão vendo aqui na tela, né, que é como comprar ações da Apple. Imagina que da hora você sair com os teus amigos e falar, pô, que da hora esse teu iPhone aí, sabia que eu sou sócia da Apple? Ó, que da hora! Então comenta aqui pra mim se tu vai fazer isso com os teus amigos, se tu vai comprar ação da Apple ou de alguma outra empresa aí de fora, agora que os BDRs estão acessíveis pra gente aqui, que somos pequenos investidores. Porque agora, meus queridos, o BDR, que é uma forma de investimento, antes ele só era acessível para grandes investidores, que eram pessoas que tinham mais de um milhão de reais investidos. Nós, meros mortais, pessoas como eu, que investem em um aporte de 300 pila por mês, não conseguiríamos comprar essas ações, a não ser comprando estoques, que é comprando ações lá fora, nos Estados Unidos. Enfim, eu vou explicar isso no decorrer do vídeo pra vocês, mas já vou adiantando que hoje vocês vão me ver comprando ações da Apple. Sim, virarei sócia aqui, ó, dessa belezinha, né, eu sou um pouquinho fã da Apple, gosto pouco, então hoje vou virar sócia aí dessa empresa, né, finalmente, já que eu sou consumidora há tantos anos, chegou a hora de virar sócia também. Se você também tem interesse em ser sócio da Apple, ou de alguma outra empresa aí de fora, seja Facebook, meu, Snapchat, Disney, enfim, hoje nesse vídeo você vai entender como fazer isso, sem precisar ter muita grana. Bora pro vídeo, então. Vou começar explicando pra vocês que existem duas formas da gente comprar essas ações no exterior, que é ou em forma de BDR, ou em forma de estoques. Estoques, na verdade, seriam as propriamente ditas ações, só que você teria que abrir uma conta numa corretora lá de fora, você tem que mandar a grana pra lá, fazer essa conversão do dólar, enfim, seria como você comprar ação lá fora mesmo, como se você estivesse lá comprando, e aí existe um monte de custo e algumas burocracias a mais. As BDRs a gente agora consegue comprar diretamente da corretora que a gente já usa aqui no Brasil. No meu caso, eu uso a Rico, vou comprar hoje diretamente pela Rico, e vou mostrar pra vocês como vai funcionar. Vamos lá. Primeira vantagem, vou mostrar pra vocês as vantagens e desvantagens de você comprar usando o BDR, beleza? Que é o que eu vou fazer hoje. Ó, como eu já falei, a gente não precisa mais ter um milhão investido, como era antes, agora nós pequenos investidores também podemos efetuar aí essas compras de grandes empresas lá de fora. Comprando através de BDR, a gente não precisa criar essa conta em corretora do exterior. Outra vantagem, nós teremos aí uma diversificação em empresas internacionais, algo que é muito importante, é que a gente sabe que o Brasil, ele tem os seus altos e baixos, e às vezes, né, como é o caso desse ano, algumas empresas não vão bem por vários fatores, e aí com essa diversificação a gente tem a nossa carteira mais protegida, acho muito importante diversificar cada vez mais, então por que não ter empresas de fora do Brasil? Enfim, BDR também é mais simples e prático, bem mais simples e prático, vocês vão ver porquê, e aí outra vantagem é a declaração do imposto de renda, ela é mais simples porque a gente vai comprar essa ação aqui no Brasil, a gente vai comprar ali em reais e vai comprar usando a corretora brasileira que a gente já usa. A gente pode futuramente converter essas BDRs em estoques, ou seja, a gente pode pegar essas BDRs que a gente comprou e transformar elas em ações lá de fora, então, por exemplo, agora eu vou comprar BDR, no final eu vou explicar porquê que eu vou comprar BDR, e aí, mais pro futuro, quando meu poder de compra for maior, eu posso converter isso em estoques, beleza? Outra coisa que é muito importante é que não tem custo de EOF nem de spread, spread, como é que fala isso aqui? Bom, essas aqui são as vantagens, mas eu preciso deixar claro pra vocês que existem as desvantagens também de você comprar BDR. Uma delas é a liquidez menor de comprar pela BDR, porque existem mais pessoas comprando e vendendo essas ações lá fora do que aqui no Brasil, outra coisa de desvantagem. Se você abrir uma conta numa corretora lá de fora e for querer comprar ações lá de fora, lá tem mais variedade de ações disponíveis. Mas como as ações que eu estou de olho, que são lá de fora, são ações que já estão disponíveis nas BDRs, pra mim esse não é um grande problema, não é uma grande desvantagem. Outra coisa muito importante isso daqui, é que você não se torna de fato sócio da empresa, como eu havia falado antes, porque você vai comprar, na verdade, um recibo lastreado em ações, não a ação em si. Porém você vai receber os dividendos da mesma forma, o crescimento da ação, enfim. A única diferença é que você não é de fato sócio da empresa, mas pra mim isso também é uma coisa que no momento não tem tanta importância assim. Outra coisa, que também é ruim, retenção de 5% dos dividendos por parte da instituição emissora do BDR. Só que o meu foco na Apple não é o recebimento de dividendos, o meu foco em comprar a Apple é no crescimento da empresa, porque, cara, quem usa qualquer produto da Apple sabe que dificilmente a gente vai da Apple para uma outra marca, a gente costuma ficar sempre nessa empresa, a cada novo produto a gente vai comprando, não, a cada novo também, né, porque meu iPhone já é algumas versões abaixo, mas quando a gente vai trocar de celular ou vai trocar de notebook, por exemplo, eu uso o MacBook também, a gente tende a comprar novamente um produto da Apple, só que um produto mais novo, que foi lançado há menos tempo e tal. Então, dificilmente, cara, você sai dessa empresa. E a tendência é que se tenha cada vez mais clientes, tanto que é uma empresa que vem crescendo desde sempre, e como esse é meu foco, para mim a retenção de 5% dos dividendos não faz muita diferença, até porque eu vou comprar poucas ações, então também a quantidade de dividendos que eu vou receber não é muito alta. Outra desvantagem é que vai manter seu investimento em reais. Eu estou querendo colocar dólar na minha carteira também, mas esse não vai ser o momento. Mais para frente eu vou fazer isso. Como esse não é o momento, não é um problema. Só que aí, cara, você vai ter que analisar todas essas coisas que eu te falei e ver qual que é o seu objetivo, porque eu estou falando aqui do meu objetivo, e perante os meus objetivos, essas desvantagens para mim está tudo aqui e não vai interferir muito. Mas aí se o seu objetivo é ter uma carteira exposta em dólar, ou se é focada em dividendo, cara, aí você tem que levar em consideração para tomar a sua decisão do que você prefere. Ó, outra coisa, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, nem de venda de nada. Hoje é dia 22 de outubro de 2020, e cara, foi hoje que essas ações ficaram acessíveis para nós, pequenos investidores, e eu já estou gravando esse vídeo hoje. É o primeiro dia, de fato, que a gente vai conseguir comprar aí de uma forma tão acessível essas ações. antes era, você tinha que ter muita grana, ou você tinha que ter todo esse rolê da corretora lá fora e tal, e agora está tudo simples, e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, e como eu quis gravar o vídeo, eu pensei, cara, quer saber? Já vou mostrar na prática, já vou comprar aí a ação da Apple para mostrar como é que funciona, aproveitar o embalo. No fim, o que me levou, então, a escolher BDR, em vez de Stocks, que eu expliquei a diferença lá no comecinho, é que os meus aportes são baixos, então o meu poder de compra, ele é baixo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, para vocês terem uma noção. Primeiramente, eu sempre uso o site aqui, da Status Invest, para olhar as ações, cotação, e várias outras informações. Se você está pensando em comprar, por exemplo, a ação do Facebook, mas você não sabe qual é o código dessa empresa, você vem aqui nessa lupinha, e você só precisa digitar aqui, Facebook. Já aparece para você, embaixo, qual é o código da ação, aparece todas as informações, o Facebook, tudo mais. Enfim, como aqui eu quero comprar a Apple, eu digito aqui, Apple, apareceu para mim, o código da Apple é esse daqui, já vou até copiar. E aqui tem todas as informações sobre ela. Nos últimos 12 meses, ela cresceu 162%. Apple, você é maravilhosa, sabia? Eu sou muito cadelinha da Apple, cara. Olha o crescimento dela nos últimos 5 anos, coisa linda, né? Mas lembrando uma coisa aqui, que nós estamos falando de renda variável, então, crescimento passado, não é garantia de crescimento futuro. Eu imagino que a Apple tende a crescer cada vez mais, é uma empresa gigantesca, e eu acredito muito nessa empresa, é por isso que eu vou comprar. Agora, uma coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês. Se a gente fosse comprar uma estoque, que é uma ação, de fato, né? Comprar lá fora, a gente teria que multiplicar esse valor aqui, por 10. Está vendo? que aqui, uma estoque é igual a 10 BDRs. Então, por que eu escolhi BDR? Porque o valor fica muito mais baixo, fica muito mais acessível para eu comprar uma ação. Entendeu? Se eu fosse comprar uma estoque, seriam 10 BDRs. Então, seria o preço da BDR, que é esse aqui, multiplicado por 10, que seria, de fato, o valor de uma ação lá fora. Então, vamos lá, peguei aqui o código da Apple, vamos aqui, estamos aqui no site da Rico, eu joguei R$150,00 para cá, só para mostrar mesmo para vocês. E aí, a gente está aqui, vou mostrar o extrato para vocês, desde o último vídeo que a gente gravou, só para mostrar que tivemos rendimentos de fundo imobiliário, R$2,70 de BCFF, e R$0,49 de MXRF11. Foi só para mostrar mesmo, para vocês verem como a gente está recebendo todos os meses, um trocadinho e ir devagar e sempre, esse é o lema aqui do canal. Mas vamos lá, clicamos aqui em ações e FIIs, onde a gente já compra as ações normalmente, que vai lá embaixo, e aqui, empresa código, que a gente vai digitar, o que a gente copiou ali do site da Estados Invest, que é o código da Apple. E olha só, R$64,92, nós vamos comprar duas açõezinhas só. Claro que eu queria comprar muito mais, mas eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês, na prática, como comprar aí uma parte da Apple, virar sócio da Apple. Vamos aqui, lembrando que a Rico está com corretagem zero. Ô Rico, paga nós, a gente está fazendo a publicidade aqui de graça para vocês, pelo amor de Deus. Vamos fazer um bem bolado aí, uma parceria. Vamos lá, mandei a compra, ordem enviada com sucesso. Vamos ver se ela logo vai ser executada, lembrando que a liquidez, por ser BDR, é menor. Opa, totalmente executada. Cara, agora eu faço parte da empresa da Apple, eu tenho uma parte minúscula, mas eu tenho, então quanto mais essa empresa valer, minha carteira vai subir junto com ela. E a Amexa está feliz também com isso aí. Amexa, você quer mandar um aí para a galera? Amexa não tinha aparecido nesse canal ainda. Pronto, temos aí então, duas ações de Apple. Aí para finalizar o vídeo, independente da escolha de estoque ou BDR, a diversificação da carteira é sempre importante para a gente proteger ela de todos os riscos. Fechou? Agora, se vocês querem falar então sobre dividendos, que vocês gostam tanto, eu vou fazer uma coisinha aqui rapidão. Com o que sobrou, cara, o que sobrou? Aqui foi 130, sobrou 20 reais então, eu vou fazer uma coisinha. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, uma recomendação de compra que a Levante fez para vocês. E a Levante é quem? É a nova parceira do canal da Minivestidora. É a primeira parceira daqui do canal. A empresa acreditou, cara, no projeto. Em pouco tempo, a gente tem menos de um mês de projeto. E a Levante curtiu o conteúdo, curtiu, e veio falar comigo. E agora nós somos parceiros. E ela fez um relatório aí, com uma bela pagadora de dividendos, que você tem que comprar para 2021. É uma recomendação de compra da Levante. O relatório está aqui embaixo, lá no relatório tem tudo bonitinho. até qual preço é bom você comprar. Tem todas as informações para você se sentir seguro e decidir se você quer ou não comprar essa ação. E aí, como sobrou aqui 20 pila, dá até para eu comprar duas açõezinhas aí dessa ação recomendada por eles, que é Itaúsa, que eu já tenho na minha carteira. Eu quero aumentar ainda mais o meu aporte nela. Mas eu vou usar o que sobrou aqui desse nosso aporte em Apple para comprar essas duas açõezinhas, então. Lembrando que o relatório gratuito para você baixar aí com todas as informações sobre a Itaúsa está aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Aí você acessa lá, baixa rapidão, lê o relatório, vê até que preço, que vale a pena ou não comprar essa ação. Você lê tudo bonitinho lá, todas as informações sobre a empresa. E decide se você quer ou não colocar ela na sua carteira ou aumentar a exposição dela na sua carteira. Eu li, gostei muito do relatório. Relatório foda. E graças a eles, eu vou conseguir trazer muito conteúdo, muito massa, de graça para vocês. Como, por exemplo, esse relatório que eu estou falando agora, que tem uma indicação de compra, que é uma coisa que eles podem fazer por ter certificado do CNPI, e eu não posso, e nunca fiz, e nunca vou fazer para vocês. Quem sabe um dia, né? Se eu tirar meu certificado. Mas, por enquanto, não é o objetivo. Eu gosto de estudar e comprar as minhas ações, mas eu não estou aqui para fazer recomendação de compra para ninguém, nem de venda. Estou aqui só para mostrar o que eu faço com a minha carteira. Então, se vocês querem alguém para recomendar e comprar para vocês, já tem aí uma dica para baixar esse relatório aqui, que está aqui na descrição, que é o relatório da Levante. Fechou? Então, bora executar aqui a nossa comprinha com o que sobrou. E pronto. Foi enviado aqui. Demorou? É isso. Fechamos o vídeo de hoje comprando aí, então, duas açõezinhas da Apple, essa lindona, e duas comprinhas de Itaúsa com o troco que sobrou da comprinha da Apple. Fechou? Fechou? É isso. Por favor, então, te inscreve no canal se você gostou do conteúdo que logo tem mais vídeo. Toda quinta-feira vai ter vídeo aqui no canal para vocês. Deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui. Se vocês engajarem bem, ainda tem muita coisa para chegar para vocês. Fechou? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.